Fala turminha, beleza? Então o que é esse Poco X3, o modelo tá aí, M2102J20 Então, deixa eu tirar aqui o da carga, que tava carregando meu celular, deixa eu explicar aí Vou saber que esse telefone aqui, turma, duas semanas atrás, dizendo que ele não carrega Realmente não carrega, coloca aqui, não dá nada, não dá nada Eu pus essas fitas aqui pra tampar a foto, porque ele ainda tá funcionando aqui Só que não carrega, mas quando ela trouxe aqui pra mim, a primeira vez pra mim ver Eu apertava as costas dela aqui, ele dava de querer carregar, ele voltava a carregar e sumia Como tava muito cheio de serviço e ela precisando do celular, ela não deixou aqui pra mim Ela falou, não, então depois eu trago com mais tempo, porque eu também tava cheio de serviço Pedi uns três dias de prazo pra ela e nada Três dias, né? Beleza, aí passou o que? Uma semana, aí ela disse que ia trazer pra mim, né? Que eu já tava desocupada, aí esperei, chegou no final de semana, nada Aí ela disse que ia levar, o marido dela levou pra um amigo dela arrumar E já tem três semanas que esse telefone deve tá girando por aí, turma E voltou aqui de novo Se tivesse deixado comigo, né? Era três dias que eu pedi só pra arrumar Já foi pra três semanas, e agora, turma, eu tô frisando isso que agora aqui, ó Não dá mais sinal aqui, ó, não dá sinal de nada Pode ser que piorou a situação, ó Não dá sinal de nada, a gavetinha de chip também não veio Então, pronto, vamos desmontar ele e ver o que que tem aqui, né? Eu falei pra ela, se agravou aqui a situação, pode ser que fica mais caro, né? Eu não sei como é que tá Esse aqui, turma, a gente tem que bater um arzinho quente nele Pra tirar essa tapa, mas eu vi que... Ah, não, já tá saindo fácil O rapaz já deixou aberto, então... Menos mal, né? Deixou aberto Então, pronto Vou... Aí, eu sei, ele interrompi Então, eu vou tirar esses parafusos aqui, turma Já vou desconectar a bateria Primeira coisa a se fazer, beleza? Passar a chave aqui Vou dar um pause no vídeo Vou tirar os parafusos, desconectar a bateria e volta Soltei dois parafusos aqui, turma E já consegui ver que já rasgaram aqui, ó Anteninha Eu acho que isso aqui é o NFC, né? Não sei Mas já tá rasgado aí, turma Deixa eu tentar mostrar num microscópio aqui Tem que mostrar Porque quando a gente pega trem e mexer, turma Tem que mostrar todos os detalhezinhos Porque senão... O cliente ainda acha que foi culpa da gente Porque a culpa é sempre de quem mexeu por último, né? Aí, ó Tá rasgado aí Então, já tava assim Aí Olha lá, tá até meio fora lá Dentro da placa Tá meio fora essa antena ali do encaixe Do encaixe dela aí Mas tem que mostrar tudo Tem que mexer e derrubar o que ela diz Tem que ser detetive Porque se parar de funcionar alguma coisa aí A culpa é de quem mexeu por último, né? É, realmente foi mexido, turma Vamos tentar mostrar pra vocês aqui, ó O serviço do outro técnico, né? Aí foi tudo ressoldado aqui, turma Ressoldou todos os pinos aí, ó Ele ressoldou todos os pinos Menos o pino que precisava É isso que... Deixa eu... Olha lá Tá tudo ressoldado aqui Eu tô tentando firmar com a mão aqui Mas vou mostrar onde tá Por isso que é a importância de saber Onde tá o problema, turma Não é sair na sorte Tentando consertar na sorte, não Porque aí você perde tempo Pode agravar o problema No celular do cliente, né? Ai, deixa eu tentar uma posição aqui Aí, turma Do lado de cima do FPC também Ele tentou ressoldar aí, ó Todos os pinos mexidos Tem alguns ranhadinhos de ferro de solda Mas ele não estragou, não O conector, não Só que tem alguns pinos ali Que fez foi tirar a solda Em vez de colocar Olha lá Aquele primeiro pin lá Um, dois, três, quatro, cinco Tá meio sem solda Mas ainda tá soldado O resistorzinho aí Esbarrou neles Então Quase que deu ruim Mas não estragou Quer dizer Ele Ele ressoldou o FPC Todinho aqui, ó E não deu, turma O BOT Eu vi Esse cabinho também Ele começou a ressoldar aqui, ó Mas a trinca Tá ali, ó Então A gente tem que olhar o microscópio Avaliar Tudo Pra saber Aonde que vai A ressolda Deixa eu Tentar mostrar pra vocês A trinca ali, ó Olha lá Aí, ó Tô com o cabinho na mão Chega mais perto A trinca tá bem aí, turma Olha lá Dá pra ver o rachadinho aqui, ó No primeiro pino aí, ó Todo mundo acha que esse metalzinho aqui não é nada, ó Mas esse metalzinho é o positivo Olha lá Ele tá trincado ali, ó Então quer dizer Se o outro técnico, ó lá A trinca aí, ó Então se o outro técnico Tivesse trocado esse cabinho Já tinha resolvido, né Mas ele ficou chamando O ferro de saldo ali Vou tirar essa plaquinha aqui E avaliar Como é que tá o outro lado do cabo aqui Então Aqui tem uma trinca aqui, ó Do lado esquerdo E aqui, ó Tem uma trinca aqui também, ó Na saldinha aqui Não vai dar pra mostrar não Mas aqui tem Bem aqui Tem uma trinca aqui E uma trinca aqui, ó Então eu vou pegar o ferro de saldo E vou dar os pingos de saldo aqui, turma Tem que ser um ferro aí Com ponta agulha Aí, ó Fininha assim Tá sujo o bico Eu vou limpar ali Mas tem que ser um Bem Chegar lá Onde tem que fazer a solda mesmo E vou usar um pouquinho de Solda em pasta É um estan em pastoso Aí a gente coloca um pouquinho ali Aí chega o ferro e solda Eu vou fazer isso aqui E já mostro como é que ficou Soldei aqui o cabinho, turma Deu uma tremida aqui Entortou lá Um terminalzinho ali Mas não quebrou não Só Deu uma entortadinha mesmo Agora deu pra ver Que a trinca sumiu lá Aí, ó Beleza? Vou dar mais um check-up Na placa ali Ver se não tem nada errado E já vou montar já Já vou pôr esse cabinho Pra ver se vai dar certo Pronto, já Essa aqui é a pasta que eu uso A verdinha Pasta de solda, né? Já limpei aqui Engatei embaixo Aqui já olhei tudo também E o técnico lá Até que fez uma Ressoldinha boa Só que ele ressoldou No lugar errado, né? Vamos conectar aqui E ver se Vai carregar de primeira Aí já deu carga Três amperes Já carregou de primeira Então o cara Só fez a solda No lugar errado Meu celular Tá puxando Quatro amperes Aqui Esse aqui também Agora não sei se Eu só parei Meu aqui Que tá marcando errado Ou se essa amperagem Tá certa, né? Se é a carga turbo Mas já deu certo Se ele tivesse Trocado o cabinho Se ele tivesse Trocado esse cabinho Aqui, ó Eu já tinha ganhado O cliente dele lá Mas Não trocou Turma Eu vou parafusar Nelo aqui E vendo Se ele vai continuar Carregar Vou desligar E ligar ele umas vezes Mas é aquilo ali mesmo Gente Eu já vi lá Onde tava A trinca Aqui foi a anteninha Que deu de cortar Acho que é o F FPC Sei lá o nome Dessa antena Vou fechando aqui Já volto Não é NFC, né? Essas anteninhas aqui, ó Que paga por aproximação O celular Eu acho que é isso mesmo Que funciona isso aqui Quem souber Me fala Deixa eu montar ele Já parafusei Liguei o aparelho E até agora Ele não parou de carregar Então vamos colar, né? Tá aí Com 8% Olha ali Que eu tava com 2% Né? Quando eu tava mexendo Lá tá lá 4.3 amperes Tá indo Tá indo Tá indo Vou passar uma cola aqui E fechar ele Pra finalizar o vídeo Beleza Tá aqui carregando Bonitinho Certinho Então vai ficar mais Essa dicasinha aí Antes de Condenar o aparelho E troca o cabine Chegou na sua assistência aí Que não carrega Esse tipo de celular E se não consegue Fazer soldinho Nem nada Troca aquele cabine Só pra teste Eu não sei se é Os cabine Deve ser caro Não Não sei quanto Tá valendo um cabo Desse Uns 70 80 Não sei Mas qualquer coisa Só fazer o teste Do cabo Que se o rapaz Tivesse feito Né? Ele tinha achado O BO Mas tá aí Carregando Normalmente Quem gostou Então aí Deixa aquele joinha Se ajudou Se inscreve Pra mais dicas E até o próximo Pepininho Quem não quer focar Fui Tchau 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 Tchau